Campeonato de Hidrolândia, Boca e Sertãozinho, vamos ver aqui este lance Quando a bola vem chegando, aí o jogador, o defensor ali, vai pra bola, a bola bate na sua perna assim, já em cima e vai pro braço Isso aí não caracteriza a mão, é bola na mão, porque a bola desviou no corpo do próprio jogador Portanto tá aí, vamos ver agora na câmera lenta, a bola vem, bate ali já na parte de cima da perna, já perto da barriga Olha aí, aí bate, sobe e pega no braço do jogador que está no natural, o jogador tá no natural, não tem nenhum problema aí pra marcar a mão Não tem nada que venha marcar a mão, parabéns, a bola bateu no corpo, foi ao braço e o assistente lá marcou, levantou a bandeira Quando não devia, porque o lance é do árbitro, o lance, aí ó, ele chama o assistente aí que é o Janderson Vieira Ele não é vá, assistente não é vá pessoal, o lance tá perto do árbitro, quem decide é o árbitro O assistente não tem que se meter, o lance estava muito próximo aí do árbitro Gutinho Pereira Aí da cidade de Hidrolândia, parabéns a ele, decisão corretíssima Um abraço aí pro meu amigo, o Carlinho, Carlinho aí, a prefeita Iris Martins Em nome da diretoria também aí, a minha amiga Sheila E todo o pessoal da diretoria, parabéns, um grande campeonato aí de Hidrolândia E até a próxima